Em Fortaleza, um incêndio de grandes proporções atingiu uma barraca na Praia do Futuro, cartão postal da cidade. O fogo começou por volta das duas horas da manhã de hoje. Barracas vizinhas chegaram a ser atingidas, mas os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se espalhassem. Hoje à tarde, funcionários foram até o local para limpar a área e calcular o prejuízo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas os proprietários acreditam que o fogo foi criminoso, já que, segundo eles, objetos foram furtados. Esta é a segunda vez que um incêndio atinge a mesma barraca. Em julho de 2004, o local foi totalmente destruído depois de um curto circuito em um dos palcos da barraca.